Bom dia, bom dia, agora a gente vai subir nessa igreja que a gente tentou vir ontem, só que já tinha fechado, por duas horas não deu tempo da gente subir, se tivesse chegado duas horas antes daria, mas aí a gente voltou hoje e hoje é o nosso último dia aqui em Bruxelas, a gente vai vir aqui no Atômio e depois a gente vai para Amsterdã, a gente entrou aqui, está tendo missa, mas olha que lindo que é, olha que enorme, lá na frente é onde eu mostrei agora como, aí tem mais essa nossa parte aqui e aí mais essa parte aqui, quantas pessoas cabem só nessas cadeiras aqui ó, nesse fundo, muitas, olha quantas cadeiras, quantas, quantas, quantas não vamos subir de novo, a gente chegou aqui e quando a Fernanda veio outra vez era de graça para subir e dessa vez agora está 5 euros cada um para subir, aí a gente desistiu, mais uma vez a gente não vai subir, mas foi legal porque a gente conheceu o planeta. Acabamos de chegar aqui no Atômio, olha que bonito, tem esse chafarinho na frente e lá atrás é ele, é enorme né, tem uma bandeirinha da Bélgica lá em cima, mas não vai dar para enxergar aqui, olha que legal, ele é um formato igualzinho, um cristal de feto na mesma proporção. E o chafarinho, aqui a gente está mais perto, é muito bonito e olha esse jardim, esse balão aqui, todo com florzinha. Olha que lindo que está aqui, vou fazer uma panorâmica aqui, e esse cheio de florzinha. A gente terminou aqui ó, terminou de ver o Atômio, tirar bastante foto, só que a gente não vai subir, porque demora e a gente não está com tempo. E agora a gente vai para Amsterdã, a gente vai pegar o carro e vai daqui para lá, umas duas horas e meia, e antes de ir para Amsterdã, a gente vai para Zanzechans, que é a cidade dos moinhos, aí a gente vai, é um pouquinho mais para o norte, um pouquinho mais para cima de Amsterdã. Então a gente vai daqui, passa Amsterdã, mas por fora, sem entrar, vai para Zanzechans e volta para Amsterdã. Partiu ver os moinhos, e olha lá atrás, que lindo. O que eu fiz com o volume, a gente vai para Zanzechans e volta para Amsterdã. Essas serão as últimas imagens de Rio de Janeiro. Uma escultura Um monte de cachinete Quarta mãe Um monte de cachinete